Hi kids! Eu sou o professor Gladson e hoje nós vamos conhecer a história do Crocodile. O Crocodile tem uma fruta preferida, a fruta que ele mais ama. Não vou te falar ainda qual que é, mas você já deve estar percebido pela capa do livro, né? Pensa aí, que fruta é essa? What fruit is this? The Watermelon Seed é um livro escrito por Greg Pizzoli e nós vamos ler hoje esse livro, vamos entender o que esse Crocodile gosta tanto. Do Watermelon Seed, vamos para o livro! E já aqui na primeira página nós vemos o Crocodile. Crocodile é o personagem da nossa história de hoje e ele está comendo, olha o barulho que ele faz quando come. Que porquinho, faz barulho comendo. E o Crocodile está comendo uma fruta, olha a fruta que o Crocodile está comendo. E ele diz assim, I love watermelon! I love watermelon! Eu amo! I love você já conhece, né? Eu amo! Ele diz, eu amo melancia! Hum, melancia! E você? Do you love watermelon? Você ama melancia também? Eu não. Eu não gosto muito de melancia, mas o de watermelon. Agora eu vou chamar só de watermelon. O Crocodile gosta muito, olha como ele come. Porquinho fazendo barulho comendo. É, o Crocodile diz assim, ó. It's the best! É a melhor! Então, watermelon para ele é a melhor. Olha aqui, ele deu um prêmio de primeiro lugar para watermelon. Porque é a fruta que ele mais ama. I love watermelon! Ever since I was a teeny tiny baby crocodile, it's been my favorite. Desde que eu era um pequenininho bebê crocodilo, é a minha favorita. Olha, ele bebezinho aqui comendo uma watermelon. Desde quando ele era um teeny tiny baby crocodile. Um bebezinho pequenininho crocodilo. Sempre foi a favorita dele, né? E aqui, ó. Com um pedacinho de watermelon na mão. Até o livro ficou vermelho de tanta watermelon. E ele diz assim. I like it for breakfast. I like it for lunch. I like big salty slab for dinner. And I love it for dessert. O que será que ele disse aqui? Vocês já ouviram alguma dessas palavras? Olha, eu acho que vocês conhecem a palavra breakfast. Breakfast é a primeira refeição do dia. A primeira coisa que nós comemos no dia é breakfast. É o café da manhã. A outra refeição é o almoço. Lunch. Lunch. Ah, professor, lunch não é lanche? Não, não é lanche. Apesar de parecer a palavra lanche, é almoço. E dinner. Dinner. Dinner é a refeição que nós comemos à noite. É o jantar. Então ele gosta de melancia, de watermelon. No café da manhã, no almoço e no jantar. E além disso, ele ama watermelon for dessert. Dessert é sobremesa. Ele gosta de watermelon. No café da manhã, no almoço, no jantar e na sobremesa. Dessert. Vamos lembrar como que é? A primeira refeição do dia é breakfast. A segunda refeição que é o almoço. Aquela refeição que nós fazemos no meio do dia é o lunch. À noite, nós comemos o dinner. E depois de cada refeição, aquele docinho que você come é o dessert. Ele só come o watermelon. Esse crocodile gosta demais de watermelon mesmo, né? Vamos ler certinho o que ele disse aqui? Fala em português pra nós, crocodile. Eu gosto no café da manhã. Eu gosto no almoço. Eu gosto de um pedação no jantar. E eu amo na sobremesa. Hum, ele gosta mesmo de watermelon, né? I love watermelon. Eu amo watermelon. Amo mesmo. Tô percebendo. Olha. Que cara é essa, crocodile? O que aconteceu? Por que ele tá assim, será? O que será que aconteceu? Fala pra mim, crocodile. I just swallowed a seed. Você fez o quê? I just swallowed a seed. Ele engoliu uma semente. Eu acabei de engolir uma semente. Eu engolhei uma semente. Ih, crocodile. E agora? Por que você tá tão desesperado? It's growing in my guts. Soon, vines will come out of my ears. Tá crescendo onde? In my guts. Ah, então você acha que a melancia tá crescendo dentro de você? E logo vão sair galhos das minhas orelhas. Crocodile, não fique desesperado assim. Tá crescendo na minha barriga. My stomach will stretch. My skin will turn pink. O que vai acontecer? Meu estômago. My stomach will stretch. Vai crescer. Então sua barriga vai crescer? Seu estômago vai crescer? My skin will turn pink. Ah, e sua pele vai ficar rosa. Yes. Minha pele vai ficar rosa. Mas isso é vermelho, crocodile. Nem é rosa. Você tá muito confuso. Calma, é só uma semente. I don't want to bring a fruit salad. Então você vai virar uma melancia e vai ficar numa salada de fruta? Eu não quero ficar numa salada de fruta. Ah, hum, salada de frutas. Que delícia. Eu gosto muito de salada de frutas. Ai o crocodilo no cantinho chorando. Calma, crocodile. Calma. Somebody please help me. O que ele disse? Somebody please help me. Alguém, por favor, me ajuda. Help. Help. Help é um pedido de ajuda. Calma, crocodile. Oh, no. I can feel it growing inside me. It's happening now. My stomach feels funny. Oh, no. Eu sinto crescendo dentro de mim. Está acontecendo agora. Minha barriga está estranha. Olha o barulhão que a barriga do crocodile está fazendo. Calma, crocodile. É só uma semente. Não. Eu sinto crescendo dentro de mim. Que cara é essa, crocodile? O que está acontecendo agora, crocodile? O que está acontecendo? Isso foi um arroto, crocodile. Foi. Crocodile, você arrotou. O que é isso saindo pela sua boca? Oh, here's the seed. Aqui está a semente. Então, você arrotou e a semente saiu, crocodile. Como você é dramático. That was too close. No more melon for me. É, foi perto mesmo. Foi por pouco, né? Sim, foi por pouco. Nada mais de melancia para mim. Hum, será que você não vai comer mais watermelon? Você me disse que gostava tanto de watermelon. Será que não vai comer mesmo? Never again. Nunca mais? Never again. Nunca mais mesmo? Never again. Tá, nunca mais. Então, eu já entendi. Nunca mais você vai comer watermelon, né, crocodile? Uhum. Tá bom, tudo bem. Então, você fica aí, quietinho. O que foi? Que cara é essa? Tá com fome de novo, crocodile? Tá com fome e vai querer comer o quê? Watermelon, você disse? Never again. E agora? Vai querer o quê? Ah, well, maybe just a teeny tiny bite. Ah, talvez só um pedacinho. É, talvez só um pedacinho, uma mordidinha na melancia. Hum, de novo você comeu toda a melancia, né? Crocodile. Ei, crocodile, mas não tem problema. A semente da melancia, a semente da melancia, a seed, não vai crescer no seu estômago. É só uma sementinha, né? Não precisa ficar tão desesperado, crocodile. E você? Você já engoliu uma semente? Have you ever swallowed a seed? Na história de hoje, nós conhecemos o crocodile, né? O crocodile, esse nosso querido amiguinho aqui, ó. O crocodile, ele ama watermelon. Ele come o watermelon o tempo todo. Ele come no breakfast, lunch, dinner, dessert. Ele come watermelon o tempo todo. Mas, chegou um momento que ele ficou desesperado, porque... I swallowed a seed! Ele engoliu uma semente. Ficou apavorado, pensando que a melancia ia crescer dentro dele. Que iam sair galhos de dentro do ouvido. Que ele ia virar uma salada de frutas. Que a barriga dele ia crescer e ele ia ficar vermelho. Ele achou que era pink, mas é vermelho, né? E ele sentia saindo, até que de repente ele fez... Um arroto... Um porquinho... E saiu a semente que ele tinha engolido. E ele ficou feliz, prometeu que nunca mais ia comer melancia. Never again! Never again! Mas, essa promessa durou pouco, né? Porque, já já, ele estava com a barriguinha roncando de novo. Morrendo de fome. E o que ele quis? O que ele quis comer? A comida preferida dele. Uma watermelon. E, mais uma vez, ele comeu tudo. E acabou a história com essa carinha de apavorado aí. Por quê? Será que é porque ele comeu muito? Ou será que é porque ele engoliu outra semente? Eu acho que ele deve ter comido muito. Porque esse crocodile é meio exagerado, né? Quero watermelon no almoço, no jantar, né? E, hoje, nós aprendemos a falar algumas palavrinhas que indicam as refeições do dia. Vamos repetir comigo as refeições que nós aprendemos? Ó, logo de manhã, quando acordamos, nós temos o... Breakfast. Fala comigo. Breakfast. 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 Depois, lá no meio do dia, quando está meio-dia, geralmente, né? Quando nós estamos ou chegando da escola ou nos preparando para ir para a escola, nós temos uma refeição que, geralmente, é a maior que nós comemos, que é o lunch. Lunch. Então, lunch lembra que, apesar da palavra se parecer com lunch, em inglês não é isso que significa. Lunch significa almoço. E, à noite, a refeição que nós comemos à noite, geralmente, quando estamos todos em casa, a família está toda em casa, nós comemos o... Dinner. Dinner. Então, vamos lembrar as três palavras? Breakfast. Lunch. Dinner. E a sua tarefa de hoje é ensinar essas três palavras para alguma pessoa da sua casa. Você não precisa me entregar tarefa nenhuma hoje. Hoje, hoje, você vai descansar um pouquinho de ter que fazer as atividades e tarefas. Mas, eu quero pedir para você ensinar essas três palavras que indicam as refeições que nós comemos no dia, em inglês, para uma pessoa da sua casa. Se você quiser ensinar para mais gente, pode também. Mas, hoje, na hora que você encontrar alguém na sua casa, você vai ensinar as três refeições principais, que são breakfast. Fala comigo. Breakfast. Lunch. Dinner. Breakfast. Lunch. Dinner. Tudo bem? Então, breakfast, lunch e dinner são as refeições que você vai ensinar para alguém hoje como falar. Breakfast. Lunch. Dinner. E, se a pessoa quiser um bônus, nós aprendemos mais uma coisa sobre comida também, que foi dessert. Lembra que o crocodile comia o watermelon até na dessert, que é a sobremesa. Ensina dessert também, dessert, sobremesa. Tudo bem? Então, combinados, hoje você vai ensinar uma pessoa da sua casa a falar as três refeições principais e, como um bônus, vai ensinar a falar a sobremesa também. Breakfast, lunch, dinner, dessert. Tudo bem? Então, nós nos vemos na próxima aula e eu espero que você tenha gostado da história do crocodile, comedor de watermelon. Você gosta de watermelon? Você já engoliu uma seed? Uma semente? Não fique tão desesperado quanto o crocodile. Não é tão desesperador assim como ele pensou. Tudo bem? Então, bye bye, kids. Até semana que vem. Bye bye.